Olá amigos lendários que acompanham o canal Emoções e Frames, aqui é o Mark, hoje nós vamos falar de um filme bem reflexivo, um filme bem diferente também, que traz uma premissa que parece algo simples e que a gente vai ver que ele vai se tornando cada vez mais intenso, levando a muitas reflexões. Vamos falar sobre esse filme, um filme argentino com o nome O Homem Olhando o Sudeste, bora, let's go. Eu acho que seja habitual que alguém se preocupe por outra pessoa neste lugar, neste hospital, neste planeta. Aparece um 33, e aí você vai ficar pensando assim como que a referência deste filme está forte em vários detalhes, né? 33, isso não te lembra a idade de alguém, né? Então, começa já com essa premissa, isso foi uma coisa que eu percebi, eu não achei em nenhum lugar, pode ser que tenha citações sobre isso. Mas esse paciente novo chega e ele alega que ele veio de um outro planeta. Como ali é um manicômio, o primeiro espanto do doutor é falar de onde você veio e como que você entrou nesse hospital sem vir de alguma origem, de algum lugar, né? Ele apenas apareceu uma cama nova ali e esse paciente estava lá, ocupando esse lugar e é isso que gera a maior estranheza do doutor, né? O doutor de Julio, ele que fica com essa dúvida, né? Do que é esse paciente, de onde veio esse paciente e o que ele realmente quer. Até o momento ele começa a falar de formas muito enigmáticas, ele fala que ele veio desse outro planeta e veio pra estudar, né? Estudar as pessoas desse planeta, o comportamento humano, como se eu fosse mesmo um extraterrestre ou algo assim. O mais legal é que esse filme, né? Ele é um filme de 1986, pra ser preciso aqui, com a direção do Eliseu Subiela. Ele tem uma câmera, né? Da época, assim, que eu acho que ficou ótimo, porque parece um documentário, tem um negócio, não parece mesmo um filme. Você vê aquilo como se fosse um registro de algo, as câmeras bem assim da época mesmo, bem simples. Nesse contexto que eu estava mencionando a vocês, ele começa a ter várias entrevistas com esse paciente que ele, na premissa que ele achou que ele era um criminoso, e que estava se escondendo dentro desse manicômio. Conforme ele vai conversando, checa os registros dele e não acha nada. Inclusive, ele pega até, tem uma cena que pega as digitais dele com a polícia pra verificar a procedência de onde ele veio e quem ele é, e nada é descoberto também, o que começa a gerar muitas dúvidas. A conversa com ele é sempre alguma coisa enigmática sobre as relações humanas, sobre os sentimentos, sobre sensações. Coisas que ele fala pra esse doutor, acabam impactando na vida dele. Ele já está há anos, faz 15 anos de profissão, e ele nunca tinha visto um paciente que fosse tão intrigante, tão diferente que fizesse ele refletir sobre coisas da vida dele. Uma vida que parece que ele não gosta. E ele começa a ver nesse paciente alguma coisa estranha, alguma resposta, vamos dizer assim, mesmo não conseguindo compreendê-la. E ele vai tentar ajudá-lo de todas as formas, mesmo que esteja na premissa de querer tratá-lo. Esse paciente que vai ajudando as pessoas à sua volta, começa a ser seguido pelos outros pacientes. Muita gente começa a meio que venerá-lo em um certo ponto, né? Esses pacientes, a não ser a comissão, as outras pessoas por fora, os... Se você vê, aqui tem uma analogia também, as pessoas grandes de influência, uma parte da massa, da mídia, por exemplo, né? Ela começa a ver isso como uma ameaça, e essa pessoa pode ser alguém que faça um levante. O que lhe preocupa? Se eu fosse o presidente de uma potência e tivesse meus ordens, esses ejércitos poderosos entenderia a sua preocupação. Mas não. Estou em um manicômio. E ele é considerado pelas pessoas próximas dele como uma pessoa muito boa. E ele quer que as pessoas tenham qualidade, que tenham comida, quer que as pessoas fiquem bem. Que nem ele falou, quando alguém fala, eu escuto. Quando alguém precisa de ajuda, eu ajudo. Ele fala esse tipo de coisa. Você vê essa analogia, tem um lado religioso, né? O personagem principal aí do cristianismo. Então, só que não fica claro isso. Há essa ligação, ele se denomina como extraterrestre apenas. Não há uma ligação religiosa direta. Então, essa estranheza do filme, mais linkado a isso, começa a gerar muitas dúvidas. E muitas coisas que ele fala, vai te gerar uma grande reflexão em vários pontos. Conforme vai passando o filme, eles começam a vê-lo como uma ameaça, como eu disse. Mesmo estando ajudando em vários pontos. E é aí que eles passam para um lado mais radical. Realmente aplicando remédios fortes e fazendo tratamentos mais pesados em cima dele. Ou seja, começam a diminuir quem ele é. E esse doutor fica nessa corda de saber se eu vou ficar do lado dele ou não. Se eu vou ajudá-lo ou não. E ele se sente de mãos atadas. Ele fica falando algumas referências. Estou como Pôncio Pilatos aqui. Se eu vou pelo que a maioria ali acha, que ele é perigoso. Ou se eu apenas devo libertá-lo. Só que eu tenho que assumir essa responsabilidade no meio desse caos que está se tornando. E o mais interessante é que esse personagem, como eu disse, todos os argumentos dele são muito interessantes. E você não consegue desmistificá-lo. Mas o que ele fala faz muito sentido, até para quem está assistindo. Tipo, tem frases que ele vai falar que você vai parar para pensar e falar Cara, isso é verdade. Tipo, como que eu vou contestar algo assim e você aplica a sua vida. Isso é muito interessante nesse filme. O final, obviamente, eu não vou revelá-lo aqui. Mas ele te leva a um ponto mais reflexivo ainda. Que você fica sem saber realmente o que aconteceu. Porém, te leva a refletir sobre o que foi visto antes. E o que seria que aconteceria depois. Então, é um filme muito interessante. Onde a gente tem toda uma reflexão a cada frase do filme. E até mesmo num olhar, numa cena, numa simplicidade das emoções. E também com as ótimas interpretações desses atores excelentes. Esse é o filme Homem Olhando o Sudeste. É isso, então. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Eu estou trazendo filmes sempre assim, filmes mais diferentes. Também antigos, mais novos também. Mas eu procuro sempre alguns filmes que saiam um pouco daqueles filmes mais conhecidos. Para que vocês tenham ótimas opções também. Não só reflexivas, de aprendizado. Que possam engrandecer aí. Quem curte um filme que realmente traga algum conceito. Beleza? Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Não deixe de acompanhar o canal Emoções e Frames. Muito obrigado pela presença aí. Adiós. 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 Adiós.